Olá meus amores hoje nós vamos fazer iscas de peixe no caso estou usando a pescada pescada que eu comprei na boutique do peixe lá na Praia Grande estou em Rio Preto gravando uma porção de iscas de peixe dependendo do peixe a pescada você vai pagar de 80 de 70 a 80 reais é mais ou menos isso você pode fazer na tua casa então aqui eu tenho filé de peixe pode ser filé de tilápia você vai cortar em tirinhas lembrando que quando ela fritar ela vai diminuir um pouco então gente eu corto assim ó tá vendo tá vendo para vocês verem né não muito fininha olha só e olha aqui como que ela fica tá vendo fica assim que nós vamos empanar isso daqui e outro eu trouxe aqui ó 3 filé de peixe e então bora lá e olha só cortar isso aqui no meio eu vou cortar essa daqui agora mas eu não vou fazer todos os filés não tá eu vou fazer um pouco aqui porque é melhor você fazer fresquinho é eu vou cortar todos mas eu não vou fritar todos eu vou separar um pouco é melhor você fritar fresquinho do que você guardar frito então daqui a pouquinho eu volto aqui com vocês tá Amores é o seguinte eu coloquei aqui páprica picante um pouquinho de pimenta do reino e vou colocar aqui ó sal ó um pouco de sal e eu dou uma mexida você coloca o tempero de sua preferência olha só agora a gente vai é somente isso gente eu gosto de colocar só esses temperos aqui o gosto do peixe a você sente bastante fica muito gostoso e eu vou pegar a farinha de trigo agora Oi gente eu vou colocar farinha de trigo aqui eu faço assim e é muito rápido tá ou você coloca dentro de um saquinho gente também e mistura dentro do saquinho e eu faço assim ó e e prontinho ó fica empanadinho ó agora eu vou levar eu vou colocar o óleo para aquecer e aí meus amores vocês estão gostando nossa aqui em Rio Preto tá um calor tá na hora do almoço e eu fazendo as esquinhas de peixe aqui bora lá comigo mas antes deixe sua inscrição ativa o sininho para para vocês receber as notificações aqui no meu canal que tem três mil vídeos esse é o motivo para você se inscrever aqui são três mil vídeos de culinária várias dicas caseiras de tudo gente surpresas aqui no canal então vamos continuar a receita e isso que os peixe como vocês os amores coloquei aqui a o óleo para aquecer eu coloquei óleo limpo e nós vamos colocar o nosso peixe agora eu deixo fritar do lado de baixo depois eu viro e vamos aproveitar que o peixe tá fritando me siga no Instagram gente Maracaprio Oficial lá eu posso muita coisa que eu faço no meu dia a dia que eu não posso aqui no canal por causa de direitos autorais músicas lugares assim então lá no Instagram a gente posta bastante coisa do dia a dia música um monte de coisa vocês vão adorar me siga lá arroba Maracaprio Oficial espero vocês lá continuando o amor e já está ficando amarelinho agora a gente vai virar aqui ó ó tá sequinho fica sequinho e bora lá virar todos ó que delícia deixar mais um pouquinho depois a gente tira amores amores agora nós vamos tirar essas delícia hummm olha vamos colocar aqui bem sequinho gostoso delícia gente olha como fica gente eu vou fritar mais um pouco daqui a pouquinho eu volto com vocês meus amores já fritei aqui o peixinho né cortei uns limãozinhos para colocar aqui olha que delícia agora agora vou provar um aqui ó vamos ver hummm muito bom gente muito delicioso olha que maravilha olha dos deuses façam aí que vocês vão adorar hummm eu vou ficando por aqui até a próxima se Deus quiser e ele quer beijos da Maracaprio amo vocês